E aí todos, como vai a vida? Continuando a nossa série de Shovel Knight, essa é a parte 31. Vamos atrás de mais um dos cavaleiros, né? Da ordem que a mente, vamos atrás dele, o Terjok Knight, na Baleia de Ferro. Antes de me dar algumas informações boas aí. Bom, pelo menos você não se afoga, acho. Precisamos de um financi... um financista. Não deixe de ser um mirado ainda mais. Não deixe de ser ainda mais um mirador. Mas vamos lá, Terjok Knight. E se desse aqui aí é até a Baleia de Ferro, subordinado. Vamos lá, eu sou obrigado mesmo aí. Último episódio, recrutamos o King Knight. Aqui não começou nem um pouquinho diferente. E tá aí, né? Fazendo pose. Essa madura é muito filosa. Avanço e retalhe. Tá, vamos descer aqui. Detalhe que eu fui com bem, mas nem tô. Essa bola é realmente pra indicar que eu posso seguir caminhos. Nossa, a música aqui também tá bem diferente. Opa, fiz errado. Fiz errado de novo. Uhum. É, isso aqui vai ser tempo, se acostumar. Apaga. Ou assim. Agora a gente manda pro lado. É, agora a maré sobe e desce. Legal. Vamos lá. Pô, podia só ter maré. Poderia, mas não. Vou fazer a subir e descer. Pronto. Aí eu tenho que aproveitar que ela desceu. Porque se tem como ir por cima, porque tem algo secreto ali. E o secreto é, naturalmente. Eu tenho que chegar a 21 na cadeira dessa vez. Opa. Primeiro, coletar todo o tesouro. Verificar as paredes. E agora sim. Opa. Fado errado. É, isso vai ser meio complicado. Eu vou sofrer bastante. Agora a gente vai ver o terror das fases de água, né? Opa. A música ficou muito legal. Depois eu vou baixar pra ficar ouvindo. Né? Bem melhor que na aventura do Chouver Night. Nossa, mas e na música do próprio Night, que já é a minha favorita? Ok. Segui, continua a pegar menos. Como é que eu posso... Não. Eu achei que eu poderia atirar e recorchetear no meio do caminho, mas... Né. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque se eu pudesse, eles iam explorar essa mecânica. Tá, isso daí eu sei que são imortais. Então vamos só... É neles eu posso bater. Então vai ser complicado. Porque se eu posso bater, eu vou ter que fazer isso. Ai. Eu não esperava pular tão alto. Tava acostumado com aquele baixinho, né? Batei. Será que ele é do tipo que... Eu bato e volto. Vou atirar aqui. Deixa eu testar. É, pelo jeito... É, eu volto um pouquinho só. Tá como não irritar um inimigo normal. Há, pintáculos. Há, pintáculos. Opa. Embaixo. Tesourão. Inimigos finalizados. Subir. Ficar. Há, guia, mas ela sobe dessa aqui, não. Pronto. Será que tem como ir pelo outro lado? Tem. Tem como ir aqui em cima. Mas é só pra isso. A menos que eu... Não. Não é pra tanto. Vamos lá. Trar mais dinheiro aqui. Aqui eu sei o que eu tenho que fazer. Primeiramente, o caminho provavelmente é embaixo. Então, vamos passar por cima. Cair lentamente e esperar. Tá aí, ó. Simples. Se eu consigo de primeira, é porque é fácil. Coisa muito simples, né? Essa lógica. Vamos lá. Se eu consigo de segunda, é porque eu sou ruim. Não é porque é difícil. Tá, deu o caminho ali. Corta as bolhas. Chupa não, antes só de pisar em cima, já caía. Opa, quero aí. Caí. Mais uma caveira. Essa aqui vai ser mais chata de pegar. Pronto. Tem que saber, é tudo uma questão de ângulo. Agora eu posso descer. É, história normalmente. Ok, vontade. Oh, mais um tesourão. Que bom, né? Mas eu pensei que eu tenho algo aqui embaixo. Mas eu não vou arriscar e ver. Pronto. Isso é errado. Muito. Pronto. Uh. Ai, inimigo. Boa tentativa. É só uma questão de ângulo. É, viu? Acho que o inimigo aprendeu comigo. Porque ele tava fazendo algo que é uma questão de ângulo. Estava no ângulo pra eu não acertar. Aqui eu não tenho medo de ir por cima. Cara, o treinamento realmente foi muito útil. E eu não vou me cansar de parar isso. Será que? Sim. Não. Outro lado. Ah, tá. Ele destruiu o chão. Quase. Ah, aqui fica ainda, ó. É aqui, não. Ainda bem, né? Senão eu tenho que fazer isso. E já retagaram. Um cavaleiro embaixo da água, ó. Morto. Finalizado rapidamente. Desce. Ah, um tanto de inimigo. Ele não adiantou nada. Opa. O bagulho seguiu o caminho. Ah. Peraí, tem algo aqui. Cadê o espelho? Pronto. Só pra garantir, né? Ah, super visão e bastante erro até. Opa. Não, aqui não tem nada. Aqui. Bomba. Opa, abriu mais caminho. A maçã. E o baú? Aí, ó, gente. Nocaiozinho o tesouro. O inimigo. Só pra garantir. Não. 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 Também não. Agora vamos descer calmamente. Pronto. Viu? Aqui, nós. Deixando mais um pouco. Bem mais calmo agora. Eu tenho que conseguir a cadeira. Foi isso sem querer, mas eu consegui. Isso que importa. Aqui tem caminho secreto. Provavelmente deve ser o caminho da fase normal. Então, vamos só subir. Colocar trevas. Returar a vida. Acabar com este inimigo daqui. Pronto. Que nada. Então, vamos só seguir aqui, ó. Olha o bolo do Sester. Será que é ele? Opa, deixa eu só deixar a garra equipada. Vou bater. Não, eu tinha que ser o boss paste. Mas seria legal, né? Encontrar o Sester. Né? Aí a gente vê que o Sester é do tipo que não aprende. Porque ele já fez isso uma vez. Vai fazer de novo, né? Mais para o futuro. Puga a aventura do Shovel Knight. Pronto. É. Aqui ficou um pouco mais tenso. Um pouco não. Ficou bem mais tenso. Olha como eu vou ter que lutar. Vou querer que ele não vai dar investida, né? Pelo menos... Não. Ele vai. Ele vai. Ele não só foi como eu tomei hit. Isso. É muito errado. Muito mesmo. Pronto. Finalizado. Bom que todo tesouro fica aqui em cima. O peixe. Pronto. Eu posso cortar? Ah! Devagar. Não consigo cortar o último. Dá vontade de tirar o pain. Não ter pego esse checkpoint. Só para fazer aquela luta de novo vez. Se eu consigo cortar todas as peixes. Ah, provavelmente é só uma conquista, né? Ou aparece uma caveira do nada. Mas vamos ver. Se por acaso vem faltar alguma caveira. Ou até o coletável. Que é a... Fogo da vontade. Fogo da vontade ou das trevas. Não lembro qual que é nessa fase. Se por acaso faltar um desses. Quer dizer que eu tive que coletar todos aqueles peixes e é lá. Aí é bom que eu já vou saber a localização. Tá. Pronto. Praga. Não tá pronto não. Aí. Agora sim. Passo pro outro lado. É. Não foi o bastante. Tem algo aqui? Não. Muito baixo. Pronto. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Isso. É muito errado. Mas foi muito errado isso. Ainda bem que eu sei jogar. E aqui está o da vontade. É a vontade nessa fase aqui. Tá. Mas será que tem alguma coisa mesmo que eu ganhe? Porque está tudo que é esses peixes? Agora fica a dúvida. Vamos lá. Está por cima que eu tinha que ir, né? Está aí. Vou descer calmamente. Viu? Muito calmo. Terrinha. É. Eu não acionei o míssil aqui. Que eu ia dizer torpedo. Vamos lá. Aqui são torpedoes. Na fase do Tink e Nights com mísseis. Hum. É. O outro aqui fica disparando automático. Uma velocidade bem diferente. Não. Aí. Aqui tem algo. Tem. Ah. Outra cadeira. Ótimo, né? Bom. Outra plataforma. Ah. Apareceu outra? Tá bom também. Isso não é nem um pouquinho errado. Cadê o espelho? Eu tenho o espelho e não tenho medo de usá-lo. É. Não vai dar alcance. Pronto. Vou tirar ele. Ele gasta muitas trevas. Simples. Aqui. Aqui. Aqui não é simples. Nem um pouco. Hum. Vamos priorizar o checkpoint. Pronto. Agora do outro lado. Eu tô vendo que é uma parede estranha, tá gente? Vamos lá. Pronto. É. Só um diamante. Aí. Agora posso dar o upgrade em dois caprichos. Isso é muito sério. Esse peixe. Ele me lembra um peixe do mago. Nossa. Que é imortal. Aí. Sobe. Ah, ele pula. Pronto. Caraca. Essa parte vai ser irritante. Pronto. Não sei um tesouro pra pegar, mas ok. Vamos lá. Isso. Isso é muito errado. Quase. Ok. A âncora finalizou ele. Eu não fui rápido o bastante. Pra usar a garra. Pronto. A âncora já finalizou. Aí. Peguei os peixes e tomei uma âncora na cabeça. Ah, tomei outra. Bom. Agora eu fiz direito aqui. Então. Um jackpot. Ok. Acho que ainda tem mais um pouquinho de fase pra mim. Analisado rapidamente. Eu tô vendo que tem como ir por cima. Vamos por cima. Tá aqui a última caveira. Aqui. Não, não dá a rente. Calma. Aí, ó. Não tem isso que eu tava pensando. Agora é tipo prompt, né? Se você passar bem rápido, ele não te mata. Pronto. Pronto. Descei aqui na ponta. Porque sim. Tá. Aqui eu só pego o tesouro. Aí eu tô pulando. Opa. Joga. Ah tá. Aqui não descartou tudo. Só se eu cair no meio. Acabar aqui. Realmente cabe embaixo d'água, né? E você semeira tirar o Shovemite. Não, não vai. Tem que lembrar que eu caio bem mais devagar também. Eu tava acostumado com aquela velocidade antes. Então eu perdi os mais lentos. E realmente foi bem diferente do Shovemite. Deixa eu recuperar um pouco de vida. Vou recuperar totalmente pra vontade, né? E tinha vida aqui em cima. E vamos lá. É o save. King Knight, eu não me arrependi dessa daqui. É o save. Então vamos deixar também esse. Oi, Tarja Knight. Tudo bom com você? Eu tenho que suspirar, né? Eu não sei como fazer isso. Sem estourar o microfone. Vamos ver que eu se esperei. Eu mal trago meu melhor barco à superfite e já encontro um medigo a bordo. Não estou aqui pra pedir esmola. Em vez disso, tenho uma proposta. Direitos de salvamento irrestritos a um lugar como o financista da feiticeira. Com prazer, eu gasto ouro pra fazer ouro. Mas como posso acreditar na sua palavra de que o meu investimento vai estar garantido? Nossos acordos vão além das palavras. Que é possível usar muito nessa garra pra se movimentar. Nossa! Agora eu fiquei ansioso por uma aventura do Tarja Knight. Dá até pra ir ser gigante assim. Não precisa nem ser pequeno. Então... Então... Pô! É tudo uma questão de ângulo. Parando em ângulo... Ai! Ainda bem que eu não usei a vontade. A vontade. As trevas. Agora eu vou recuperar a vontade. Mas legal. Eu gostei desse detalhe dele andando. E já fui finalizado. Pra vida. Vai ficar mais bonito no final. Opa! Mais jogatina. Vamos descansar. Chegaremos ao cume no fim do dia. Já consigo sentir o ponteiro sobre a vida e a morte. Em breve será nosso. Então... Aventura das sombras. Ah! Não tem nada ali em cima, né? Eles ainda não abriram o braco. Hum... Tá. Vamos sempre explorar, né? Aqui tem como destruir. Aqui é só pra conseguir um potezinho. Outro pote. É, não tem ainda aquela escada. Hum... É só visualar aquilo. Eu vou destruir aqui. Eu já tô sentindo falta da roupa fantasmagórica. Tá. Aqui tá bem diferente. Tá. Vamos por aqui. Vamos destruir aqui. E pro outro lado. Hum... Aqui é o inimigo. Aí... Já foi morto. Vou descer. Pronto. Eu tava vendo esse inimigo. Dinheiro. Será que tem outra relíquia por aqui? Eu só verificar aqui. Nada. Ah, pode ter alguma coisa aqui embaixo, né? Vamos rir a parede. É, eu rir a parede. Pronto. Nossa. Aqui vai complicar mais. Pronto. Já coletei esse. Uma questão de algo. Hum... Acho que é o Cavaleiro Dourado. E aí? A porta fora tava diferente. Ah, tesouro. Opa. Demolou mais do que esperar pra subir. Ah, não dá pra ir por cima. Tem que ir por baixo mesmo. Deixa o fogo passar. Aí. Coloca aqui em cima. Hum... Simples. Nada. Pegou o outro lado. Tô mexendo. Aqui é só tesouro. Hum... Aqui. Acertei o time. Mais ou menos, né? Agora eu posso subir. E voltar pro caminho certo. Parece aí, meu amigo. Eu já esqueci o nome dele. Né? Dá pra ver que eu valorizo muito a nossa amizade. Já esqueci o seu nome. Opa. Pronto. Hum... Claro pelo jeito. Ok. Ok. Checkpoint. Ela demorando. Pegasão. Aqui embaixo tem algo. Ah, só um diamante. Eu tô vendo os inimigos, tá? Foi esse. Uh, foi quase. É, eu perdi o dinheiro deles, mas eu tô vivo. Isso que importa. Acabar aqui. Cenoura. Ah, a plataforma que cai. Tá. Volto. Sobe. Uhum. Né? A torre tá bem diferente. Pronto. É, ele não vai subir no que eles outros dois pra procurar o outro lado. Vamos pegar o checkpoint primeiro. Ali é o caminho. É, ele não passa. É, ele não passa com os outros dois aqui. Aqui vai voltar. É, ali é só vai pra parada, na parte de trás. Então, vamos seguir o caminho, normalmente. É, Luan. Nossa, eu não queria lembrar. Isso. Isso é o amuleto. Nossa. Até que fim. Fique onde está. Esse amuleto é tão poderoso, muito além do seu controle. Estou aqui para destruí-lo de uma vez por todas. Mas eu só busco proteger o meu filho. Minhas intenções são puras. Proteja-o. Então fuja desse lugar e não olhe pra trás. Ha. Você queria isso pra si mesmo. Si mesma, no caso. Você não pode me enganar, Luan. Poderia fazer as honras? Só um minuto. Se ela está dizendo a verdade. Então, talvez, devêssemos ter um pouco mais de cautela. Ou você vai deixar uma cavaleira... Pre... Pretenciosa nos dizer o que podemos ou não levar. Quem é essa intrometida, afinal? Eu sou a Shield Knight e não permitirei que você passe. Ok, vamos lutar contra a Shield Knight. Nossa. Tá, tem que lutar sempre pelas costas. Vamos lá. Paga. Será que adianta fazer isso? Adianta. Então, eu vou ter que usar muito disso. Ok. Se deixa aí, né? É mesmo o nome do Capitão América quando ele faz isso? O nome do ataque do Capitão... Fala aí no Capitão América. Tipo, agora eu jogo escudo. Né? Aí, a gente já sabe de uma coisa. Fez pro Ejeto com... Treinou com o Super Soldado, né? Vamos lá. Opa. Esse aqui é o Universo Alternativo da Marvel. Tá aí. Esse aí é o Capitão América Alternativo. Como vocês podem ver. O bom que essa etapa é ter uma noção pelo teto. Tá? Ela tá usando algum outro tipo de relíquia ali. Tá. Deixa eu jogar outro. Pronto. Vou jogar mais um. Você me deixa um no solo. Tá. Até infinito também. E ela foi vencida. Donova, a torre está ruindo ao nosso redor. Precisamos fugir agora mesmo. Nunca achei que você fosse covarde, Luan. Vamos embora depois que colocamos as mãos da nossa recompensa. Fique fora disso. Você está interferindo em forças que não compreende. Por favor, Donova, eu imploro. Deixe o amuleto. Não vale a pena. Nunca sai da minha frente. Nossa. E você? Você também não vai... Eu estava achando que era esse amuleto que ele segura, mas não. Agora eu acho que aquele amuleto é o amuleto da feiticeira. Digamos que a City Knight pegou o amuleto e conseguiu os poderes, né? Vamos aqui, passar. Opa, fiz errado. Mas interessante isso. Passar o pulo aqui. Conversar com... Aqui tem o Cavaleiro Dourado aqui, que é do... King Knight. Ah, é metendo ouro em tudo que se mostra ao mundo que não estamos de brincadeira. Sabe como é? Sem ouro girando para toda parte, não existe reino. E é por isso que ele me deu ouro. A do Terjok Knight, aparentemente, não tem nenhum. Aparentemente. Eu acho que eu me surpreendi tanto com esse cavaleiro que eu sei que era o do King Knight, mas não. O Terjok Knight? Eu disse que tinha um salão de festas. Isso? Isso é uma... Carri... Caricatura. Uma caricatura. A única coisa que eu posso pedir aqui é uma reforma completa. Né? Tudo mal feito. Ok, aqui tem o rato... Voador e o rato de brinquedo tendo um encontro. Detalhe que eu ainda não recrutei o King Knight. Aqui temos o Cavaleiro da Água, provavelmente. Falando, Cavaleiro da Água. Ei, você não é aquele morto-vivo que eu conheci antes? Viu que não dá para dizer a diferença entre vocês. Ok, e aparentemente era só esses que apareciam por causa do Terjok Knight. Porém que aí dá vontade de realmente explorar mais a torre, né? Aqui ficou azul agora. Opa, ainda é possível quebrar. Sabe o que quer dizer? Faz pose aí, cara. Não. Fui para o outro lado. Deixa ele parar bem embaixo. Aê! Pô, é a ideia genial. Minha matura está enferrujada. Opa, assim eu não posso me passar por um dos guardas da Baleia de Ferro. Vou precisar de um desses ataques náuticos. Ah, quem se importa? Eu vou só pegar uma âncora da vida e já era. Legal, né? Aí se aparecer outra... Tem um cavaleiro de prata. É, poderia aparecer, né? Depois ele virar um cavaleiro de prata. Mas vamos lá. Vamos gastar esses caprichos. Sumir. Não tem mais roupa, infelizmente. E o que você tem, né? De capricho novo, cabelo é vermelho. Pena de flutuação. Flutua por um breve período. Ok. A escabrisa está bem protegida. Embora eu possa levar até lá e você vai ter que sair lutando. Hum, talvez eu use bem mais essa pena. Eu acho. Essa área também é amaldiçoada. Vá com cuidado. Ok, vamos testar a pena de flutuação. Hum, olha só. Ah tá, eu não posso atacar. Posso movimentar. Nossa, eu vou usar muito isso. Ó. Olha o estilo. Opa. É o problema que eu tenho que acostumar com o time. E o gasto de trevas. Que vocês veem que gastam bastante. Aí não dá pra trocar pra comparar a garra agora, infelizmente. Mas interessante. Nossa, adorei. Vou até dar upgrade na área. É por isso que não é uma boa de ganho qualquer. Use com sabedoria. Deixa eu testar uma coisa. Não. No caso, só... O meu ataque para. Nossa, só posso fazer duas vezes também, ó. Nossa. Eu posso voar muito com isso. A exploração vai ficar bem diferente agora. Só preciso aumentar as trevas. Opa. Em número diferente. O... Malaganto. Os plantos do meu capitão são para... Diver... Diverdentos. Nossas regras e submersas nos tornaram um potencial que não se deve ignorar, viu? Né? Agora vamos aqui. Posso dar upgrade em três caprichos. Já que é 4 mil cada. Vamos ver. Caprichos. Pague. Vamos ver qual que eu posso. Ah, essa é a pena. Confere imensibilidade durante a flutuação. Eu não penso. Eu compro. Ok, próximo capricho. Hum... Qual que eu posso upgrade agora? Eu não estou usando a moeda de cronos. Hum... Acho que eu vou dar uma moeda de cronos. Eu vou fazer isso aqui, né? Que aumenta o tamanho e eu posso começar a cortar ouro à distância. Pronto. E agora o último capricho. Dentre esses três aqui não me interessam tanto. Então... Não vai a moeda de cronos mesmo. Eu já uso os três para mostrar. Ok, vamos descer aqui. Descer aqui também. Vamos testar primeiro a moeda de cronos. É, dura bastante agora. É, já era para ter acabado. Está durando bem mais. Próximo. Vamos testar essa força primeiro. Porque o outro é o que eu estou mais interessado. É, aumenta bastante o tamanho. Ok. E o último que é a flutuação. Vamos lá. Eu fui piscando e fui completamente vulnerável. Pelo jeito. É, dura um pouquinho mais também. Ok, mas acho que é isso aí de caprichos. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Eu abro de deixar o like. Vídeo que você goste. Indiferente de ser do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para comprar os meus futuros vídeos. E é isso, né? O próximo cabaleiro que eu ia recrutar. Eu não lembro. Eu esqueci, gente. É o Tink Night. É isso, gente. Acabou. É isso, gente.